Até falei disso aqui na abertura, na escalada, mas depois quero fazer uma nota. O Tribunal de Apelação em Londres aceitou jurisdição para ouvir as demandas relacionadas ao desastre da barragem de Fundão em Mariana em 2015. A ação que é movida pelo Escritório de Advocacia Internacional contra as empresas administradoras da mineradora deve seguir agora para a fase de mérito. Eu vou chamar o Roberto Tomás de volta aqui para ele tratar desse assunto que quando fala do caso Mariana a gente fica inflado, ô Tomás, que vira esquina e um fala assim, estão pagando 38 mil. Vira a outra esquina, no bar fala, já recebeu os seus 40? Aí vem um advogado e fala assim, consegui resolver. Vira o outro e fala assim, também consegui. Então a gente não sabe mais o que fala, mas você vai dar informação, amigo. Olha só, essa decisão é considerada uma decisão histórica do Tribunal de Jurisdição em Londres, que vai ouvir aí a aplicação de mais de 200 mil pessoas representadas pelos seus advogados para poder aí ter uma decisão logo após ouvir esses atingidos pelo desastre lá de Mariana. Segundo informações, foi divulgado hoje, dia 8 de julho de 2022, no Tribunal de Apelação Inglesa, aceitando a jurisdição para ouvir... Eu vi que o Tomás ficou quietinho ali, Jarão. Falei, o Tomás não é quietinho assim. Granulou ele ali, não granulou? Não, os meninos vão tentar de novo lá. Alô, Léo, o Léo Porto tá aí ainda na gestão do... Ô, Léo Porto, vê pra ele voltar aqui, porque essa informação é importante. Porque na escalada eu disse que receberia ao vivo aqui o presidente da UAB, da quadragestria terceira subsessão de Valadares. Adilson Domiciano, que é meu amigo particular, porque ele mandou uma mensagem pra mim mais cedo, pedindo espaço pra falar sobre isso. A gente transformou aqui na informação do Tomás, porque quando começou o balanço geral, o doutor Adilson ligou aí pra retaguarda, falando que não viria, porque os advogados estão achando melhor esperar uma decisão definitiva. Eu não entendi bem, porque eu tô no ar, me manda áudio, eu tô no ar, não posso ouvir, Adilson. Tem que mandar o texto escrito. Mas eu anunciei que o senhor viria aqui. A TV Leste, desde o começo, tá acompanhando esse caso. Primeiro, a TV Leste tá protestando contra a destruição do manancial do Rio Doce. Esse é o primeiro protesto que a TV Leste tem feito desde o começo, com vários repórteres. Vários. Alguns nem estão aqui na casa mais. Segunda coisa que a TV Leste protesta é contra as pessoas ribeirinhas que ficaram desguarnecidas. E a gente tem dado voz. Periquito, tubiritinga, resplendor, fechou o trilho. TV Leste, pum, microfone. Quem é o representante? Pode falar. Contando que não xinga político, não xinga governador, não xinga presidente, não xinga prefeito e não xinga ninguém. Filé, vai falar até amanhã aqui na TV Leste. Agora falou, o fulano é isso. Ih, esquece. Esquece que nós não vamos rodar, não. A gente não tá aqui pra isso. Então a gente tem interesse nisso. Dá a voz. Terceiro, a gente tem ouvido tudo que é tipo de advogado. E vez ou outra, a gente dá nota aqui da Samarco, né? Da Fundação Renova, que foi criada tão somente pra decidir essas coisas, pra deixar de lado o nome da Vale, da BHP Billiton e da Samarco. Essas três empresas, esse complexo de empresas, responsável por mineração em Minas, que já fizeram coisas espetaculares pra Minas Gerais em termos de recurso, mas não fizeram de graça. Tiraram o nosso minério. Tiraram a nossa riqueza. Faz parte. Alguém fez esse acordo lá atrás. Tá aqui o termo, vocês vão explorar, vai devolver isso de imposto. Até aí tá tudo certo. Só que a forma de armazenar gerou essa tragédia? Tem que reparar. Então a Renova foi criada pra ninguém falar o nome das três empresas. Vale, BHP Billiton e Samarco. Mas eu falo que são as três responsáveis por essa reparação. Tchau.